Ele é louco esse novinho, louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pra botar em mim Então soca forte, soca, soca forte no grelho Então soca forte, soca, soca forte no grelho Então soca forte, soca, soca forte no grelho Então soca forte, soca, soca dentro do grelho Então soca forte, soca essa porra vai Então soca forte, soca, soca dentro do grelho, então soca forte Soca dentro do grelho, então soca forte Soca, soca dentro do grelho, então soca forte